Sou agro com muito orgulho, vou mostrar para vocês hoje uma área de cobertura de aveia e nabo, um consórcio que a gente fez. A fazenda é dividida em três talhões, cultura de inverno, trigo e milho, safrinha. Aí a parte que faz o nabo e aveia, a gente fez essa cobertura, buscando os benefícios no solo, que a cobertura controla até a invasora, as ervas da ninha, como buva e outras plantas. Então você tendo uma cobertura dessas, o benefício dela também é a palha que vai formar aqui e vai ficar. Daí você depois desseca e planta um soja em cima, isso dá uma camada de massa muito boa, porque está muito bom o nabo. E aí você tem o aproveitamento da chuva, com o solo com cobertura, a quantidade de chuva que der, o solo vai absorvendo. Eu vou arrancar um pé de nabo aqui para vocês verem como é que está se formando a raiz dele. Olha que maravilha! Isso aí quando se decompõe depois, ele vai formar uma galeria para água, né? Aí a chuva que der até uns 80 milímetros, aí ela absorve no solo sem dar erosão, né? Olha que maravilha! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Tchau.